Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia de São Braz, aqui na Paróquia Imaculado Coração de Maria, nós vamos ter a Santa Missa às 20 horas. Todos são convidados a participar. E nessa experiência da Palavra, vamos ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 7 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrades numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saídes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é dia de São Brás. São Brás nasceu na Armênia em 264 e morreu martirizado pelos romanos no ano de 316. Não se sabe muitos dados de sua vida, pois sua biografia foi escrita bem depois do seu falecimento. A história mais conhecida é que teria salvado da morte um garoto que estava com uma espinha de peixe atravessado na garganta. Após sua morte, o santo era invocado para os males da garganta e sua fama se espalhou. São Brás é considerado o padroeiro dos veterinários, animais, dos pedreiros, escultores, operários de construção e o protetor contra as dores de garganta. Os pedidos de intercessões e orações são direcionados a São Brás, principalmente quando existem doenças ou complicações relacionadas com a garganta. Neste dia, o celebrante dá uma bênção pela intercessão de São Brás. E a cerimônia ocorre com o padre tocando a garganta dos fiéis, com as velas cruzadas, um dos atributos do santo. E vamos desajuntos a oração a São Brás. Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que por uma espinha de peixe atravessada na garganta estava prestes a espiar. Obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. São Brás, rogai por nós. Que por intercessão de São Brás, Bispo e Marte, livre-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.